Eu gosto mais de lugar iluminado, ó, né gente? Chega da outra vibe, eu gosto de lugar de praia, o povo com as canelas de fora, entendeu? As coisas claras, o vento batendo. Ah, homem bonito, terrível, viu? Como é que pode a pessoa acordar desse jeito? Eu não me acostumo não. Olha pra isso, parece que foi desenhado, olha que mais simpático. Ele sorri toda hora. Meu Deus, pedi duas bananinhas pra gente, que é só o que a gente sabe falar. E a gente ia pra Orlando daqui, né? A Graciele, o Jacques, o Albert tá lá. A gente ia hoje, mas de uma marinha, o que aqui é muito bom. Não parece um chocolate que a pessoa pega assim, né? É uns banquinhos. Meu Deus, como eu sou besteiro, ó. E como é gostosinho de pegar, safada. Gente, ó que lindo o nosso hotel, ó. Caramba, que lugar surreal. A gente tá aqui, ó. Esse hotel é que a gente desce, já tem essa piscina linda, maravilhosa, ó. Menino, que lindo. Pense no... Cara, sem dúvida, é um dos lugares mais lindos que a gente já foi na nossa vida. Tava falando pra Pretinho, todo mundo falava muito de Miami pra gente conhecer. E no dia que o Pretinho fechou aqui, ele acabou adoecendo. Então a gente não aproveitou nada. A gente ficou o dia todinho no quarto, no hotel. Olha como é gostoso esse lugar, gente. Vai ter sim, dancinha de sunga aqui em Miami Beach. Tem que ter, né? Bom dia, meus amores. A gente fica até mais bonita nesse lugar chique, né? Ó, a pele muda, o cabelo muda. Até mais bonita a gente fica. Pra ela, hein, de aniversário. Pra ela. Tá aqui, quer ser minha companheira devida. Olha, fedido de casamento. Menina, quem vai que mandou, será? Eita, que tudo. Gente, eu amei essa ideia. Era assim que eu queria fazer pro Pretinho uma vez. Só que ele fica com vergonha. Eu queria fazer isso pra ele. Olha, amiga, tá vendo? Como eu te amo aí, Pretinho. Parabéns, Ellen. Eu sei ler, viu, essa língua aí. Eu sei ler, não tá em português, não. Ela lê o quê? Yasmin o quê? Yasmin o quê? Desiasmin, não? Yasmin o quê? Quero ser minha companheira devida, Paula Simples. Nossa, amei. Pretinho que luta. Vou fazer uma surpresa assim no Brasil pra ele. Ó. Aqui dá na praia, né? Olha. Mas isso aí aqui vem perambular. Calçadão. Menino e eu me achando quando eu boto uma areia no baldinho. Olha o castelo que eu menino queria aqui. Castelo, não. É Egito inteiro, né? A gente já tem até que é óbito ali dentro, olha. Agora é meio frio, gente. Meio frio, uma praia fria. O povo tudo de casaco na praia é varete. Olha isso com a bandinha pro fio não pegar. Passar. Hum, hum.